E aí galerinha linda do canal frango doido sejam bem-vindos a mais Resident Evil 3 aqui no canal frango doido galera espero que esteja trazendo para vocês aqui já o final desse jogo pelo que eu vi já vou lutar com o Nemesis creio eu que já esteja se não estiver no final esteja bem próximo dele Bora lá tentar acabar com esse game aqui Dil se infiltrou no Neste 2 foi rápido agora não tem tempo nem de ler a primeira lenha tá valendo Bora lá pau no gato deixa eu ver o que que eu pego aqui de armas já que eu vou enfrentar o Nemesis eu tenho aqui o fuzil de assalto mas nunca joguei com ele meu vou tentar me divertir um pouco com esse garoto agora quer dar tiro já que eu tenho fuzil vou pegar munição munição do fuzil de assalto Dil vai roubar o Nemesis já que é para assalto o que mais eu pego aqui humm magnum não tô com a magnum bora lá o que tiver de ser será jogaço hein galera que clássico esse game olha é me dá isso aqui seu lazarento cheguei do cara chega de acordo e ó o cara começa aane bem I sofremann Eita agora vem a lesma gigante Você, você já viu algo tão incrível? Já! Tem alguma coisa muito melhor que isso aí, meu. Mas... Ah... Você sabe como é que é? A cidade está acabando de explodir. E você não pode colocar um preço em vida. Nikolai! Gilles! Vá depois do Nikolai! Ele tem a vacina! E você? Estamos correndo de tempo. Eu tenho isso. Eu sei que você. Você sabe o que ela dá, né, Carlos? Você sabe? Essa é a última vez. É... Eita, a Jill está pra boa agora. Derrote a criatura. Vamos ver se eu não acabo com esse infeliz agora. Olha o tamanho da minha arma. Do meu Resolve. Eita! Esfriamento em andamento. E ative as fontes de energia. Lascou! Nem ia ser tão fácil assim, né? Eita! Fuzilzinho de assalto. Eu sei que vou ter que dar uns tiros agora. Tirar... Ah, vou tirar nesses... Eita! Vou tirar nesses furúnculos aqui. Deve estar doendo, hein, Nemesis? Tira esse braço da frente, meu! Tem mais algum? Tem mais algum? Viu! Desculpa aí, cara! Foi mal aí então, cara! Continua mimindo... Eita! Usando, né? Ficar com... A minha energia restaurada. Uh! Lasqueira! Acordou! Vamos lá! Cadê seus hematomas aí? Hematomas não! Seus... Seus furúnculos! Vamos explodir verrugas! Caramba, você tá no peito ali, hein? Ai, tira essa pata da frente aí, meu! Tomou! Bora! Bora! Empurra! Vamos! Dá tempo para aquela? Vamos tentar! Uma fonte de energia restante. Ainda bem que é só uma. Mas coladinha nele, ó! Ufa! Bem na hora! Ele acordou! Ai, 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 ai! Não vou nem olhar para ele! Vou pegar logo isso aqui! Tá ferrado agora, monstrengo! Cadê a carinha? Mostra a carinha para a babã aí! Uh, diacho! Ainda bem que não desativou as energias! Eita! Engole! Engole! Chupa a minha arma! Chupa! Ixi, coitada da Jill! Está aí um mar de sangue gosma! Caramba, meu! Fez um túnel ali! O Jill, você deve estar fedido agora! Recupere a vacina! Mas o Carlos já foi! Caramba! O cara não consegue recuperar a vacina sozinho! Cara, que gráfico legal! Como eu gosto desse jogo! Eita! Será que vai desabar tudo aqui agora? Espero que não! Espero que não! tenha utilizado esse elevador aí! Como que eu vou subir agora? Ah, tá aqui! Quer ver que aquele Nemesis ainda tem o... O micróbio dele fugiu do corpo e vai querer vir me atacar aqui! Quer ver que aquele Nemesis ainda tem o... Ai, 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 ai! Eita! Você morreu, Carlitos! Puts! Toma aí! Caramba! Tem alguma ideia do que você acabou de fazer? Não, não! Não me importa! O meu cliente me pediu para reduzir a Umbrella para a Rafa! 10 minutos até que o Míssele impacte! Ah! O Míssele lançou! E é minha filha! Adeus! Que lazarenta! Ah, o Carlos está vivo! Que bicho briga, hein! É a galera do Kung Fu! Tome isso! E isso! E mais isso! Que se lasque! Pica a bala aí, tio! Vem no globo! Ué, soltou foi no peito! Minha arma está descalibrada! Minha arma está descalibrada! Olha só! Ele está de olho na Jill! Hehehehe! Caramba! Quem está trabalhando para mim? Quem está trabalhando para mim? Eu vou te dizer! Se você me sair daqui! Eu vou te pagar o que você quiser! Você é um f... Você é um f... Você é um f... Se eu morrer! Você nunca vai descobrir o que é verdade! Você é um f... Eu não me importo um pequeno detectivo! Ah, essa mulher de atitude! Vai acontecer mais alguma coisa! Você está bem? Estou esperando pelo susto! Olha o susto! Não! É um míssil! Eita! Acabou com o... Bracon City! Nossa! Caramba! Uma onda de choque! Vai derrubar o helicóptero agora? Caramba! 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 Ah! Ela recuperou a cápsula! Será que sobrou o vestígio da vacina ali? Será que sobrou o vestígio da vacina ali? Eu seria o que o bracão de umbra da Cílula! Ah, eu ia acabá-los! Uma vez por tudo! Mais um jogo detonado aqui no canal Galera, e aí, o que acharam? Qual Resident Evil vocês preferem? Deixem aí nos comentários Vamos trocar uma ideia Particularmente eu gosto de todos Resident Evil pra mim, todos foram assim Arregaçadores E quando eu digo todos, digo desde os jogos das primeiras versões Do Playstation 1 Porra, saudades daqueles games Olha a galera pra fazer esse jogo Pegaram a população Da Ásia Pra fazer esse jogo Deu uma travada aí Uma bugada aí Eu achei que ia bugar legal Na fase final Não, tá bugando, é nos créditos do jogo Faz parte Típico de jogo econômico Jogo econômico é a cena Vou dar uma adiantadinha aqui Galera Que de repente Tem alguma animação final Com certeza tem Sempre tem nesses jogos aqui Sempre tem nesses jogos aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto